Presidente, PC do B, pessoal, o pessoal até esse momento está fazendo uma análise, então no primeiro momento a gente está votando não, para ter acesso a todo o texto, porque a gente está tendo aqui uma informação que podem haver alterações, queremos saber disso. Mas o deputado do PSL disse ali do outro lado que o novo partido de Bolsonaro tem 600 mil seguidores nas redes sociais, isso gerou um burburinho por aqui, porque as pessoas estavam se perguntando quantos desses 600 mil são robôs, se 400 mil, se 500, essa é a pergunta que ficou no ar, e podem ter a certeza, amanhã a gente vai seguir lutando para que essa matéria de privatização da água e do saneamento no Brasil não venha a ser aprovada por esse plenário, é fundamental que a gente consiga dialogar com o conjunto da população brasileira, aqueles que defendem a privatização dizem que vai aumentar a quantidade de investimentos, isso não é verdade, se privatizar fosse bom, 800 privatizações realizadas no mundo desde os anos 2000 não teriam sido revogadas, empresas de água, saneamento, energia elétrica foram reestatizadas, eu sou natural de um município que privatizou a água e o resultado foram as maiores manifestações populares da história da cidade, porque o preço da conta de água foi lá para cima e os investimentos não vieram porque a empresa disse que tinha tido um desequilíbrio econômico financeiro, o povo brasileiro não pode pagar essa conta e amanhã estamos aqui mobilizados contra essa privatização.